A Polícia Civil de Itinga do Maranhão, na data de hoje, 8 de outubro, deu cumprimento a uma andada de prisão preventiva decretada contra o autor do feminicídio, ocorrido em 8 de setembro nessa cidade, ocasião onde o corpo da vítima foi encontrado oculto em um matagal às proximidades da sua residência. Desde o início das investigações apontavam para o companheiro da vítima como sendo o autor do delito. E, através de investigações policiais, foi localizado o autor na cidade de Aralipi, na cidade de Pernambuco, para onde o decreto de prisão preventiva foi encaminhado, a fim de ser cumprido o que aconteceu na manhã de hoje. O preso, após o exame de corpo de delito, foi encaminhado à unidade prisional local, onde aguardará a ordem de recambiamento para o distrito da culpa.